Então rapaziada? Mano, o que que tu fez, véi? Tu escutou eu chamando pra reagrupar geral no pádio? Mano, mano, mano... Eu chamei o coronel... Fala aí, fala cá, ó. Tu não tá em serviço não, né? Não, eu não tô. Ah, tá. Os caras falaram na rádio, prioridade máxima na... Do lado da DP. Falaram que o comandante foi facado, tá ligado? O super comandante Ken... Falou que... Caralho! Falou que... Falou que... Falou que... Falou que... Falou que... Falou que... Falou que ia atrás de tu, tá ligado? Ele falou que tu usa a roupa da grota, tá ligado? E pra rodar toda a região da cidade inteira atrás de tu, irmão. Então tu tá procurando o máximo... Então, cadê? Manda a rapaziada reagrupar aqui pra eu explicar isso rápido, mano. Coloca a gruta. Coloca aqui. Mano, tu não pode ficar desarmado. Não pode ficar sozinho, mano. Ah, tá lá. Mano, eles tão te caçando com força, irmão. Então, rapaziada, a situação é a seguinte no bagulho, mano. Eu não tô mais na rádio, eu não tô mais na rádio. Tá, eu já tava de saco cheio da polícia, tá ligado? O comandante começou a me taxar, mano. Eu não ia deitar o Igor. Eu ia deitar só um outro cara lá, barbudão, chatão. O Igor, particularmente, sempre me tratou benzão, que é o comandante supremo, tá ligado? O cara me recebeu bem, fez o treinamento, deu a tática aí pra nós e tal. Só que, mano, a situação foi a seguinte, boy. É... O cara chegou na responsa, tá ligado? E aí começou a falar da minha roupa e tal, não sei o quê, da minha conduta na polícia, que eu tava dando teisa, dando tiros, aralhando, não sei o quê e tal. Aí, mano, eu não ia deitar ele não, boy. Eu levei ele pra salinha dele e a famosa facada nele, filho. E meti o pé, boy. Eu avisei na rádio pra rapaziada reagrupar no pátio, que teve um sequestro aí. Eu e o Igor vamos selecionar quem vai. A polícia inteira ficou lá esperando eu sair de serviço e meti o pé, tá ligado? E agora o bagulho vai tá doido aí. As informações que eu tenho da polícia é a seguinte, rapaziada. Essa região aqui tá limpa, tá ligado? Porém, nós não temos acesso ao baú a porra nenhuma, mano. O armamento que nós tiver, nós pega. Fica habitando aqui, tá ligado? E vê qual vai ser, irmão. E se a polícia descobrir que eu tô aqui, eles brotam aí e invadem. Nós poca eles e foda-se, tá ligado? Tá geral de fuzil no bagulho aí, mano? A gente vai pegar, a gente vai armar todo mundo. Tem que armar geral? Quantas armas que nós tá, o Azulão? Doze AK e dezessete PT. Tem só você na cidade? Não tem mais ninguém não, mano? Alphandre. Eu soltou no Alphandre. Puta que pariu, boy. É, aí é foda. Será que nós aqui segura se o maluco invadir, boy? Segura, segura, segura. Já tá aí, tá aqui, pô. Vou falar pra vocês, os melhores estão aqui. Visão, visão, visão. Cadê? Cadê? Vocês estão sem a roupa da grota? Tá geral com ela na mochila aí, não? Opa! opa! No eu falar voce eslaceWS então, suave? Opa! 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 Caralho! O bagulho... Aí, meu irmão, nós já saímos de M4 no bagulho, pegou a visão? Caralho, 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 caralho! Bom, os caras vão endoidar agora com nós, boy. Na humildade do lagarto, filho. Visão mesmo, vocês já estão armados? Vamos ter que pegar os armamentos. Tá no caminhão do Luke ainda, os armamentos, não? Tá, tá. Mano, pega o AK, todo mundo, PT aí, quem for pra pista, tá ligado? Vamos ficar marcando daqui que a polícia deve ficar na caça aí, pegou a visão? Eu não vou ficar me escondendo, não, boy. Se eles descobrirem que eu tô aqui, eles vão ter que invadir. E nós deita os caras e foda-se, tá ligado? É isso. Visão? É isso, é isso, visão. Vamos ver qual é a melhor forma desse procedimento aí. E boa, Dali. Pega o armamento lá, vocês. Entra na rádio o quê? 5-5-2. 5-5-2, visão, é isso. Bora, Dali. Ah, não, mas peraí. Tem que mudar que tinha os caras. Eu vou mandar, eu vou mandar na E-6-9 lá agora. 5-5-7 aí, mano. 5-5-7, por agora. Tu vai meter perto? A frequência é perto? 5-4-7, 5-4-7. 6-6-1. 5-4-7, entra aí, 5-4-7. 5-4-7, bora. Tá puxando, tá ligado, bora. Visão, quer a P, é isso, vamos. Você vai ficar de M4 ou quer uma K pra você? Eu vou ficar de M4, boi. Dele logo e o Coreto. Família, faz a fila aqui no caminhão, mano. Quem tiver sem arma vai pegando, Visão. Faz a fila no caminhão atrás. E aí, paizão. Fala, pai. Eu dei a facada no Igor, filho. É? Eu dei a do bucho dele, tu acha que eu não dou ele, não? O cara é marretão, pô. Ficou maluco. Puto, atirou. Fudeu. Já era. Já era. Tira o caminhão, tira o caminhão. Sai, sai daí, Galce. Eu tava acostumado em atirar no poste, velho. Fica na negativa do telhado, pega a posição, mano. Fica na negativa do telhado geral, pega a posição. Nem vai vir, eu acho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Fica na negativa do telhado, gente. Se ficar bem no canchinho, você não aparece, não. Vocês estão em cima mesmo. Acho que se for vir, vai vir tudo de uma vez. Acho que não vai vir, não. Acho que não vai vir, não. Quem tá sentindo bem, nem sei quantas pessoas sentindo bem. Eu sentindo bem. E aí? Tá fazendo o que, tu, sobrinha? Tô tentando de um pouquinho com a rapaziada. Eu tô aqui na grota, mano. Eu dei um tiro sem querer, tá rolando. Tá na rapaziada, entrando aqui, boy. Alguém consegue vir comigo aqui? Fica rodeando, vê se tem polícia. Qual carro tu vai passar? Qual carro tu vai passar? É, piramadão. Piramadão, viu? Vem comigo aqui, do lado do Megamon. Alô? Eu de costa, cara. Olha. Você tá onde? Pai, aqui eu comando, eu tô na grota, pai. Se vier, vem fora de serviço e já entrega o teu distintivo, irmão. Eu já tô... Eu já tô fora de serviço já, mano. Mas tem que entregar o distintivo. Se vier pra cá, não vai poder voltar pra polícia não, entendeu? Não, mas tipo assim, mano. Eu tô com as armas aqui, tá ligado? O quê? Aí eu não queria devolver, tá ligado? É um cara, é um cara. Eu tô com as armas, mas tipo assim, eu fiz um bagulho, meio que não tem como eu devolver a arma. É impossível eu devolver a arma, tá ligado? Aham. Tipo, eu matei o comandante, tá ligado? Mano, aí tipo assim, ó. Eu fiquei um pouco na rádio, mano. Eu tô na P1 no sentido... Os caras estão, tipo, tudo atrás de tudo, tá ligado? Então, fui atrás de mim, os caras? Sim, ó, um M4, os caras, corta a tela, não tá caindo o telhado. É M4, tudo, os caras? Sim, até a tela não tá caindo o vermelho, tá todo mundo atrás de você. E aí, tipo assim, eles estão atrás de quem tava com você, tá ligado? Entendi. E os caras falam assim, ó, então tinha um cara aqui de cabelo, um estive, pediu o QRA dele. Aham, o Chacau. É, então, ele ia pedir o QRA dele, mano. Aí não quis dar, esse cara mandou segurar. Brota na grota, brota na grota, brota na grota que a gente conversa. Qual carro tu vai vir? Eu tô de AP, tô aqui na loja da... Tá, fechou, é loja, valeu, valeu, valeu. Fala aí, tá, valeu, valeu. O de Costa é na loja dos Roxos, vai vir pela P2 aí, fechou? Fechou. Maravilha, povo! Filho, esse cara tem um helicóptero, meu irmão, que dá cada rajada, tu não tá ligado. Mano, é que eu tô muito fodido, eu só faço a merda, mano. Ô, Luke, vem aqui pegar uma piranha aqui, vem cá, vem cá, desce aí, desce aí. Ó, escuta aí, escuta cá, escuta cá, o helicóptero se aproximando. É, ele se aproximando, se essa rádio aí é só o necessário, hein. Aonde tá, onde tá aí? Em cima de nós, em cima da rádio, em cima da rádio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tá em cima de nós. Ele tá dando razão só pra pegar o visual, tá ligado? Tá muito em cima, nem atira que não chega. Tio, 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 tio. Blindado, helicóptero, baú, tá doido, preciso que tu chegue lá, o boy. Escuta, escuta, tô chegando. Me ligaram agora, vão invadir aí tudo, exército, caralho, A4. O cara mudou um recado, falou, bravo tem nome. É isso, brota aí, brota. Tão em quando, tão em quando? Nós, tá em 15, eu acho. É isso, 15. Tô vendo, tá vendo, tá vendo? Sobrinha, minha sobrinha tá vindo em 10, os caras vão vir em exército blindado a porra toda, irmão. Preciso que vocês brilhem, rapaziada. Se nós ganhar essa porra, a boca é nossa já, porque em tese é da corporação, né? Tamo entrando, tamo entrando. Quem tá entrando aí é a Dragona. Tá com a roupinha de vocês, sobrinha, tá, né? De boa, né? E, tio, quer que nós tomar conta da onde aqui? Ô, sobrinha, tem a laje do outro lado da fábrica ali do posto, tem uma lajezinha branca, pequena, dá pra botar uns dois lá, três, tá ligado? Onde é? Isso aí, isso aí, isso aí. Lá. Muito blindado, muito blindado. Tão se aproximando, tão se aproximando. Senhores, fechem os quatro cantos desse local, que é sério? Possíveis saídas, tudo aí. Quero que vocês se sentarem. Ô, Loki, Loki, tá aí? Vem comigo, vem comigo. Pode vir comigo. Cuidado pra não tomar do outro prédio. Tá ligado? Aquele da frente. Que isso? Tá atirando. Tá atirando de onde eles? É atrás do campinho. Isso aí é uma torreta, velho. O helicóptero tá de ponto cinquenta. O helicóptero tá de ponto cinquenta? Eu falei que ia vim, cara. Tem o exército, tem o exército, tem o exército. Provavelmente os caras vão dropar tudo no campinho. Só o rasga, só o rasga. Batemos um já. Boa, boa, boa. Eu vou pra o telhado, gente. O telhado tá muito ruim, tá lagando muito aqui. Boa, sushi. Matou aonde? Matou aonde? Fora aqui, dois exércitos. Tô no meio da quebrada passando. Torreta tá vindo, torreta tá vindo. Matamos um, matamos um, matamos um. Matamos dois, matamos dois, matamos dois. Eles tão na negativa no prédio da... Derrubaram o nosso aqui. Matamos quatro, matamos quatro. Matamos quatro, matamos quatro. Boa, confia na minha cal, porra. Escuta uma coisa, eles tão na negativa do prédio da frente da Bênis. Matamos quatro aqui, matamos quatro aqui. Boa, boa. Menos seis. Ó, tem no prédio da frente aqui, ó. Nos apartamentos. Eu preciso de munição, velho. O azul caiu, pega aqui o sushi, ó. Eles tão avançando pra lá, eu faço. Ah, mas tudo desse lado aí, será, mano? Tenta pegar a terra, moita. Tão focando na P2, Jocai. Aqui é o Campinho, Campinho, Campinho. Tão focando na P2? Campinho tem muitos. Campinho tem muitos. Perto da mecânica, perto da mecânica tem muitos caras, velho. Eles já estão atrás do nosso prédio. Foca as portas, foca as portas. Vem comigo aqui, pai. Vamos rodar aqui, pai. Olha o prédio que eles tão vindo. Eles tão vindo de que prédio, eles? O prédio está bem. Se nós passar aqui, nós toma, pai, não? Se nós passar aqui correndo, nós toma? Não. Não? Vem mais que dinheiro, vem, vem. Lá de cá caiu o azulzinho também. Sim, tem. Tem um no Campinho. Se pá, ele tá mega mal. Mega mal, tem? Se pá, tá mega mal. Tô vendo o título lá. Nossa, é nossa, é nossa. Ô, Red, mas vai ficar sem ninguém lá. Lá não vai ter ninguém? É, tem que ficar lá. Mas nós não conseguem mais subir ali, pai. Nós não conseguem mais subir ali. Oi, oi. Esquece. Cuida aí, Dalíbo, cuida aí. Eu tô no solo, mano. Tá geral no prédio, eu tô cuidando do solo. Eles tão no daqui da frente, mano. Nós tem que tentar fazer isso aqui, ó. Pera. Nós tem que tentar fazer a passada aqui, ó. Nós tem que entrar no da direita, tá ligado, pai? Aham. Nós tem que entrar no da direita, mano. No já no vibesão? Não, no oito ano. 3, 2, 1, foi, bora. Tô chutando barulho. P2, no caso, é a do posto. Positivo, positivo. Matei um, matei um, matei um. Boa. Mas não vai ser xx. Tô vendo, né? Tô, rapidão. O tanque foi pra trás do Megamall. Matei dois, matei dois, matei dois. Matei mais um. Boa. Boa. Cara, impossível. Matei mais um no prédio da frente. Tá foda, tá foda, pai. Em cima do Megamall tem polícia. Em cima do Megamall tem polícia. Megamall não chega, rapaziada. Calma, Megamall não chega. Megamall não chega. Tem que subir aqui, ó. Peraí. Matei quatro da frente. Deixa eu passar aqui, peraí. O Sushi tá matando todo mundo. Não, relaxa, fechou, fechou. Tem ninguém ainda na cara. Abriu do nada. Não abre não, relaxa. Fica safe aqui. Ó, tem em cima do prédio aqui na nossa... Aonde, Sushi? Aonde tem, Sushi? Aqui, ó. Aqui em cima. Tem um desse? Acho que eu matei mais um. Mano, tu tá matando tanto assim mesmo, boy? Acho que ele tá atirando e falou que tá matando, boy. Não me conheço, parece não. Ah, é boca de caverna. Rapaziada, como é que tá o Campinho, mano? Se o Campinho cair, nós caí aqui. Não, o Campinho tá mech, fechou. Tá mech, tá mech. Tá mech, tá mech. Ó, tem cara se posicionando atrás da pista de skate. Fechou. Mano, dá teco no... Ó, ele tá baixo, dá pra arrancar agora. Cuidado pra atentar, só chamar nossa atenção, tá? Tem uma, tem uma, tem um. Esse é de skate tem, rapaziada. Dá pra me tomar do telhado aí, velho. O L tá rasgando tudo, fi. A gente deu muito tiro no L, velho. L tá voltando, vai te pegar a costa, tu que tá parado aí. Na esquerda do L aí, na esquerda do L. Quebra. Boa. Tem um no frente aqui, tá bom. Comaçou, comaçou. Comaçou, comaçou, né? Comaçou o L. Comaçou, calma. Comaçou, calma. Caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Ele desceu. Aguei caiu, aguei caiu. Ele caiu na Jona, hein. Rapaziada, no bagulho de carro também tem aqui na frente da P2. A loja é em frente do Mega Mau, já tá, a gente tá falando. É. Cuidado, capista. Calma, calma, tô abrindo. Tô indo, tô indo. Calma, calma, calma. Me espera, me espera, bora junto. Ó, vamos rotacionar, vamos rotacionar pela trás deles. Mega Mau tem, tem em cima do Mega Mau. Mega Mau tem, mano. Tem três Mega Mau, três Mega Mau. Um em cima e dois embaixo que eu vi. Aonde tu tomou? Um de gasolina a tempo, um de gasolina a tempo. Pista de skate, pista de skate. Pista de skate tem muitos, mano. Fábrica, tá aí no fábrica. Sai daí, sai daí. Putz, putz, caiu. Hum, olha aí a pessoa, né? Matei ninguém, meu, PC tá chorando, filho. Comenta. Pô, tem algum nosso de roxo lá na piscate, mano? No campinho tem muito, rapaziada, cuidado. Man, tem um posicionamento. Tem muito no campinho? Ó, tem, tem. Tá juntando muita pêmina aqui na P2, rapaziada. P2 é dos roxos, né? P2 é dos roxos, né? É, é precoço. P2 é dos balas, isso. Isso, foi ali onde o moleque caiu. O moleque é nat. Aqui na minha frente, aqui já? Vai entrar outro com o nosso aqui, Red. Do teu lado aí. Fudeu, então. Aonde, aonde, sushi? Do teu lado, eu tô as costas aqui. Aqui, ó. Ele vai entrar aí, fechado. Ele tá aqui, ó. Banda, cuida que ele vai sair na minha frente aqui onde eu tava aqui no portão. Entrou pra o direito ou pra a esquerda onde nós estamos. Os dois... Sushi, tem um portão aqui na frente. Os caras podem passar por ali, tá ligado? Já tem dentro da favela, rapaziada. JR, tá vivo ou não? Tô aqui, mas só tem mais um pente, mano. Quem tá vivo aí, rapaziada? Onde tem gente vivo? Miranha. Machado, olha aqui. Olha aqui, já tem dentro da favela. Já tem dentro da favela. Fala aí. Eu tô cuidando a porta da pista de skate aqui, mano. Ô, Red, eu tô dentro da piscina. Se vier nas ruas, tu abre o senhor, te ouvir. Fechou. Nossa, você tá olhando a pista de skate. Banda, você tá aqui, tô bem? Ele entra pelo meio aqui, mano. Não dá pra segurar não, tá ligado? O sushi caiu, o sushi caiu. Derrubaram o sushi, derrubaram o sushi. Ele tomou da onde? Ele tomou da onde? Carrega aqui pra pegar a munição dele. Daí tu toma, daí tu toma. O cara que dropou o sushi tava dentro da que que era? Vem aqui, vem aqui. Deixa aqui, deixa aqui o sushi, deixa aqui o sushi. Aí, Ártico, tá na rádio, aí, Ártico, tu? Ártico. Ó, Ártico, tá aí, Ártico. É, tu tava no... Epa, tá aí? Tá ouvindo eu, tu? Tá me ouvindo aqui? Tô falando do teu lado. Eu acho que tô atravessando o meu tomar. Não te ouço, não te ouço. A gente não sabe, não sabe. Mas se matamos, muitos matamos. Ah, qual é a tu? Só fica gravado aí. Ó, tomou, tomou. Tomou de baixo. Entrando por aqui, Gago, embaixo de mim. Vocês tão tomando de onde? Aí não tem porta, acho que eles pularam por cima do carro, mano. Ele tá aí do seu lado. Tem que ir em XZ? Matou, Gago? Não. Não vou descer não, Dico. Eu vou ficar aqui pra olhar. Aqui comigo ele, tá muito low ele. Tá, eu tô gravado, eu tô gravado. Passou pra esquerda o cara aqui, hein. Ó, ele copa e ele volta nele, copa e ele volta. Outro L, outro L. Rádio, 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 rádio. Derruba essa porra. Pô. Tomei muito, vou cair, cair. Num vara ali, boy. Suave, vamos fazer. Marca lá, marca lá que eu marco aqui, eu tô marcando aqui, relaxa. Vamos fazer a quantidade de novo, ó. De costa, um. Calma, 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 calma. Deixa eu escutar aqui rapidão. Suave, suave. Telhado comigo, telhado comigo. Larissa, pega a moita, Larissa. Eu deixei nem entrar com a matéria. Matei um no telhado, tem mais um comigo. Matei os dois, matei os dois. Bom, mano. No telhado aqui da pista de skate. Rapaziada, ó, se liga. Aqui, ó. O PG e o XD. Nós é o coração do bagulho aqui. Sim, sim. Eu não tomo de nenhum lugar e vocês... Tá cravado em duas entradas que tem como entrar aqui. É só nos segurar, pai. Tô olhando a primeira lá. Tomei, tomei, tomei. Não dá pra sair daqui. Então fica, então fica. Tem muito cara ainda, mano. Mano, tem muito policia ainda aqui. Isso. Putz. Ah, o PG tá low, mano. É, fi. Ah, boy. Na moral, mano. O PG vai tomar de cima. Trêsinho. O PG vai tomar de cima, se for mal. Só tem eu. Trêsinho pra tu, PG. Vai ser um andar, mano. Tava atirando na moita. Matei um. Atirou na moita dele. Matou. Olha lá. Vai, PG. Vai, PG. Boa, PG. Calma, calma. Boa, PG. Dois, hein? Alô. Alô, mano. Tá na cidade? Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho pretensão. Pensava que era de outra. Ah, não. Na moral, esse gringo não pode ganhar isso, não, boy. Eu vou xingar muito esse cara, mano. Não posso atender, mano. Canalha! Se esse gringo ganhar o ganho, eu vou... Deu o TK e vazou. É membro da grota, porra. Membro da grota na polícia. O cara é um mito, boy. O cara deu o TK e vazou, mano. O cara é um mito. Para ser louco. Tu viu o cara feio, boy? Não conseguiu nem subir, velho. Fudeu, Valerda. Fudeu, fudeu, fudeu. É membro da grota. Tem mil, filho. Canalha! É indico. Vai, PG. Ainda foi... É aí que você tá? Rebobido! Nem o aldeio... Não. Não consigo fazer nada, não. Não. Não, gringo. Você consegue. Não consegue. Eu tô saindo aqui, gente. Não. É isso. Sai. Sai, gringo. Você consegue. Mete o pé, gringo. O Brasil está com você. Vai da QTA? Ele tá no do de costas agora. Ele tá no do PG. Ele tá no do PG. Ele vai pegar o PG pela direita. Não. Mano, nem Judas. Mano, eu tô muito nervoso, boy. Ai, por isso. Nem Judas. Eu não sou covarde, não, caralho. Eu vou ir aí. Se morro, morro, caralho. Porra. Vai embora, gringo. É isso, gringo. O Chile. É isso. Hospital, olha. É isso. O Chile deixou sozinho. É isso. Se eu morro, morro e fosse. É isso. Eu só não vou abrir pra cá, porque ali tem cove. Nossa, o PG não fala um ato. Tá tirando a moita do PG, ele. Tá dizendo que eu tô aqui. Pera. Pô. Puxou, gringo. É agora. É esse daí? É. Mano, canalha. Canalha. O RJ foi muito canalha, velho. Ele tá cravando muito a escada, esse gringo, boy. Na humildade, mano. Não tá, não, Sobrien. Ele foi muito canalha. Ele não tá cravando muito a escada, não? Ele foi muito canalha. Olha lá, ele tá cravando muito em barra da escada, boy. É nesse daí que ele tá? Não, é no outro, da frente, mano. Meu Deus do céu, o Itai entra lá logo, porra. O gringo já entra cravado em barra da escada. Eu tô ficando com medo, mano. Não. Olha só. Eu acho que o gringo tinha que dar QTA dessa porra e vai lá no hospital e dá um tiro na cabeça do RJ. Dá um tiro na cabeça do RJ. Quem apoia é digital. O PG tá no da P1, tá ligado, ô Bruna? Lá do outro lado. Isso. Quem entra na P1 na primeira casa da direita. Ele vai da QTA, será? Será que ele vai da QTA, mano? Nossa, o gringo tá tryhard, velho. Ele foi pra fábrica, mano. Nossa, nem pra esse carro passar em cima dele. Caralho, ele entrou no carro de... Caralho, meu irmão. Isso aqui tá mais... Fica que major, filho. Olha o carro que o gringo pegou, chat. Não acabou ainda, chat. Fudeu, eu tô com medo desse carro, boy. Onde ele parou? Fudeu, onde ele parou? Caralho, andou, foi rápido. Caralho. Arona Joana. Arona Joana, ele do outro lado. Nossa, eu podia tomar desse olho um tapa ali, velho. Vamos, vamos, gringo. Vamos, gringo. Vai, gringo. Vai, gringo. Ele já tá escutando? Se ele tá por aqui, ele tem que estar escutando o barulho do carro. Tu acha que ele é sudo, é gringo? Ele vai ter que vir. Meu menino é muito focado, filho. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. O PG tá lá parado, foco 100%. Se fosse o meu, eu já teria ruchado de faca. Nossa, se fosse o seu, eu já teria ruchado, a gente ia morrer todo mundo. Eu teria ruchado de faca, filho. Nossa, eu tô muito puto. Mano, deixa eu nem... Fica quietinho aí, fica quietinho aí, fica quietinho aí. É, melhor, melhor. Fica quietinho aí, praga. Vai embora, gringo. Porra. Vou dar QTA. Dá QTA, é isso? Mete o pé. Vamos sair, galera. Valeu por tudo. Espero que... Acha curtida lá, irmã. Vamos dar QTA. Vai completamente é fudido. E daqui é QTA, boi. Vamos embora. Mete o pé, gringo. Só vou comemorar quando o gringo estiver na cadeia, boi. Vamos embora. Só vou comemorar quando ele estiver na polícia. Quando ele estiver no hospital. Vai, vai, gringo. A senhora desses caras só não me conhecem por aí. Você tá com medo de entrar, meu irmão. Pode ranar. Você não troca com os árticos. Ranar. Será que ele vai voltar? Esse cara é doido. Ele vai voltar, ele vai... Ele vai no hospital e vai voltar. Ele vai falar que eu não sabia. Eu não quis dar QTA, mano. O outro covarde de J.J.R. Deu QTA. J.R. não é R.J. Ele deixou sozinho sem falar porra nenhuma. Vou falar para o comando também. Porque tomando o cu, o cara me atira. Leva para o coração. Nota, ele se enganou amigo dele. O cara vai embora sem falar pela rádio. Não disse nada. Ele se enganou amigo dele que foi covarde. Deu QTA. Não disse nada. Como quem disse, gringo, foda-se. Entendeu? Não continua falando para o comando agora. Isso é foda-se, mano. Tá porra, então. Covarde de do caralho, mano. Grota é nossa. Vai tomar no cu, porra. É o PG bolado, porra. Caralho. 500 conto para ele aí, chat. Aí, chat. Vai tomar no cu, porra. Aí, 500 conto, porra. PG bolado, porra. É o PG da grota, porra. Isso é isso, irmão. Aí, chat. Caralho! Agora não é que nem é que nem é que nem é que nem é.